Isso aqui é perfeito Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas das comprinhas que eu fiz na Shein Desde quando eu comecei a comprar na loja Até hoje, e aí eu vou mostrar pra vocês As minhas compras preferidas Vou mostrar aquilo que deu errado Aquilo que já até estragou E algumas coisas que eu gosto também Não são minhas preferidas, mas eu gosto bastante Então vamos começar pelas que eu mais gosto As minhas preferidas Que é esse vestido E tem um vídeo de eu usando esse vestido lá no meu Instagram Mas vou deixar um trechinho aqui pra vocês Tem aqui também no Youtube O último vídeo que eu soltei de looks da semana Eu usando esse vestido E de fato ele é incrível Eu comprei ele em uma promoção Tipo, foi bem barato, gente Ridiculamente barato o vestido E aqui, eu não sei se vocês têm um hábito, né? De comprar saia, vestida, essas coisas Mas aqui na minha cidade Comprar essas coisas é muito caro E quando a gente acha, tá? Do nosso gosto Da forma como a gente quer Que não é nada fácil de achar E quando acha O preço não é bom Esse aqui, se eu não me engano Eu não tô achando etiqueta, tá? Pra mostrar pra vocês Mas ele é chininho mesmo Teve um que eu comprei que é Daisy Da linha Daisy lá da chininho Da loja Daisy, né? Da chininho Mas esse aqui eu acho que é chininho mesmo Enfim Acho que esse aqui já tá esgotado Mas de qualquer forma Eu vou deixar o ID das peças, tá? Que eu tô mostrando aqui pra vocês Pra se vocês tiverem interesse em alguma delas Vocês podem ir lá e comprar Então esse é o primeiro vestido É meu vestido preferido É a minha peça preferida Que eu comprei lá na chininho Uma das primeiras coisas que eu comprei lá na chininho Foi um tênis Que foi o tênis que eu usei Que eu uso, né? Pra treinar Mas ele tá bem gasto já A sola dele tá bem Lisa, sabe? Escorregando Mas ele ainda tá inteiraço Ainda dá pra usar mais um pouco, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Mas pra vocês saberem Que eu já comprei sapato na chininho Mas esse tênis foi o único De acessório Eu comprei esse cinto Não é nada raro você ver esse cinto por aí Vou mostrar de pertinho pra vocês Ó Esse cinto E esse formato de fivela e tudo mais Toda vez que eu vejo eu reconheço, né? Tem marrom e tem preto E eu amo esse cinto E ele é muito bom, tá? Tem mais de ano já que eu comprei, ó Ele está em perfeito estado E eu uso E a minha irmã usa ele também Foi junto Nas primeiras coisas que eu comprei na chininho Esse cinto Aí teve também essas camisetas Eu comprei um conjunto de camisetas Camisetinhas básicas Eu não sei vocês, gente Mas eu tenho o hábito de guardar Todas as minhas roupas do avesso Eu lavo roupa Viro do avesso pra secar Depois eu dobro do avesso e guardo São todas iguais, tá? Essas camisetinhas Mas elas Elas têm um tecido Muito bom Essa preta aqui não é boa de mostrar, né? Deixa eu pegar outra O tecido canelado E é um tecido muito bom Um tecido Grosso, sabe? Não é aquele tecido Molenga Que você lava Bate na máquina E aí Enche de bolinha Não é assim É um tecido bem bom E esse Essas camisetas É dessa loja Da loja Daisy Lá na Shein Eu amo as roupas As roupas têm uma pegada Assim bem clássica Romântica Essas roupas Dessa marca, né? É uma marca Ou é uma loja, gente? Que tem lá na Shein Não sei Não sei se é uma linha da Shein Não sei, tá? Não entendo muito bem, não Mas É desse Esses aqui Aí eu comprei Uma calça Na Shein E gente Pra mim Comprar calça Nessas lojas Essas lojas Da Shein É a coisa mais difícil Que tem Porque muitas das vezes A largura da coxa A largura do quadril Com a largura da cintura Não combina Tá? Com as medidas Que eles usam Na modelagem Geralmente As calças Elas As medidas São mais próximas E a gente sabe Nós, né? Mulheres Brasileiras Normalmente O nosso quadril Ele tem uma diferença Bem grande da cintura, né? E aí não fica muito bom Mas aí eu fui Comprei essa aqui Que no quadril Uma calça preta De alfaiataria Ela tem essas pregas Tá vendo? No quadril Ela ficou boa Na coxa Mais ou menos E na cintura Ficou ótimo O problema É essa cintura Passar no quadril Aí o que que eu fiz? Eu comprei essa E a minha irmã Tinha uma Essa que é Deise ou é xin? Deixa eu ver O que que eu falo pra vocês É Deise também Essa, tá? É Deise Aí a minha irmã Tinha essa daqui Essa daqui Já é Toda larga De cintura Quadril E perna E eu gosto assim Eu acho mais Legal Mais descolado Mesmo alfaiataria Sendo uma coisa Mais chique Eu gosto dela Toda solta No corpo Acho bem larguinha Acho bem legal Aí ela tinha Essa aqui Que ficou muito Grande pra ela Porque quando Ela veio aqui Pra Mariae Ela começou a fazer academia Mudou a alimentação E tal Ela perdeu Muita gordura E aí eu falei Vamos trocar Você fica com a minha Que eu sinto Um certo desconforto De usar ela E eu fico Com essa sua Que eu já usava Já Tá gente? Mas a cintura dela Tá bem larga Vou ter que fazer Um ajuste aqui Fazer uma preguinha Alguma coisa do tipo Mas eu uso ela assim mesmo E o ruim delas É da mesma marca Essa Eu acho que não tem aqui Aí eu cortei Eu corto as etiquetas todas Aí eu comprei As compras mais recentes Peraí Primeiro foi Junto com aquele vestido Que eu amo Eu comprei esse vestido Aqui também Também tem Vídeo dele lá no Instagram Mostrando ele direitinho Pra vocês Vocês amaram até E eu vou deixar o link Aqui pra vocês Tá um vestido Bem românticozinho Ele é de um crepe Esse vestido O tecido dele É um crepezinho Ele é forrado Aí tem Essas Faixas aqui Que é pra poder Dar uma cinturada Pra você amarrar E dar uma cinturada Esse recorte Vê que é ótimo Pra dar uma afinada Também na cintura Ele é todo fofinho Tem um elásticozinho Aqui na manga Todo romântico Vou deixar pra vocês Também foi Muito Barato E valeu super a pena Aí eu comprei Esse vestido Esse aqui Eu não sei Se vai ter Acho que não tem Vídeo dele Eu usei ele Em casamento De uns amigos Nossos Que a gente foi lá Em Belo Horizonte Ele é verdinho E esse tecido dele É bordado Olha Parece bordado Fica em alto relevo Assim Acho super bonito Esse vestido Ai Uma outra coisa Que eu acho assim Problemático Nas roupas da Shein Essa linha Daisy Esse aqui é Shein Shein mesmo Acho que esse aqui Também é Daisy Deixa eu ver Esse aqui é Daisy As roupas São Pra mim Ficam normais Da linha Daisy Dessa loja Enfim Agora a Shein O vestido Ficou enorme Esse vestido aqui Ele era pra ser Tamanho mídia Mas ele ficou Quase no tornozeu O que seria Outro nome Não é mais mídia O mídia É no meio da canela Mídia Meio da canela Esse aqui Ele ficou bem comprido Ficou largo Na cintura Mas isso aí É o de menos Me incomoda Um pouco O comprimento dele Me deu vontade De cortar Mas aí O tempo vai passando A gente vai se acostumando Na última vez Que eu comprei Na Shein Eu comprei Eu compro bastante Vestido lá Como disse Eu prefiro comprar Calças aqui Comprar calças Pessoalmente Que eu posso Experimentar Mas vestidos E saias Saias Nem tantos Não tenho muita experiência Com saia Mas com vestido Eu tenho E vale muito a pena Comprar os vestidos lá Eu comprei esse vestido aqui Que é uma pegada Borro Mas também Romântico Com as estampas De flores Com esses babadinhos Aqui Tem babadinho Na manga também Tem essa faixa aqui Que ajuda A dar uma Acinturada No vestido Pode amarrar Dá uma acinturada Fica lindo também Esse vestido Tem foto dele Eu acho No meu Instagram Se não tiver Gente Eu uso Muitas minhas roupas Se não tem Agora Vai ter Daqui a pouco Vai ter mais Aí A minha Segunda peça Preferida Comprada na Shein Foi Essa blusinha Que é Super romântica Eu amo Ela Também é um crepezinho Tá vendo Aí ela tem Essas preguinhas Aqui Essas preguinhas Aqui na gola Aí a gola Tem esse babadinho Uma golinha padre Tem esse babadinho Aqui na cava Da manga Que eu acho Muito lindo Fofo também Essa estampa De flores Super romântica Na minha pegada Mesmo Assim As coisas que As coisas que eu gosto Bastante E por último A saia Essa saia Tem até um vídeo Que eu mostrei Só que eu não lembro Qual o vídeo Pra deixar ele marcado Aqui Essa saia Eu comprei Ela era diferente Eu comprei E customizei Tá? Pra usar Primeiro Aquela coisa Né? Dela ter ficado Enorme Quase no meu Tornozelo E eu não gostei Aí eu cortei Pra ela ficar Mídio No meio da canela Não dá pra vocês Verem aí Mas é isso No meio da canela Aí essa saia Ela tem Esse detalhe Aqui, ó Tá vendo? E esse detalhe Ele era Costurado Aqui Na verdade Era pregado Tinham três botões Aqui Um botão Desse tamanho Assim Super grande E dourado Eu tirei os botões E deixei Essa parte Aqui solta Tá? É um detalhe Bonito Mas eu preferi Sem os botões E aqui também Ela tinha uma capinha De bolsa De bolso Eu também tirei Aquela capinha De bolso E aí eu apertei Ela na cintura Mas ela ainda Tá larga Porque ela tem Um elásticozinho Aqui, ó Na cintura E tem zíper Porque eu não sei, né? Mas enfim Aí eu apertei Mas mesmo assim Ela ainda tá larga E foi assim Que eu costumizei Tirei os botões Tirei aquela capinha Ela tem umas pregas Aqui, ó Bem bonito Apertei a cintura Cortei o comprimento E aí eu gostei Seja mexendo Na saia inteira Não é nada Que original Eu gosto De comprar Essas roupas Na xinho Porque, como eu já disse Comprar essas roupas Comprar vestido É super valorizado Aqui, né? E lá eu consigo comprar Por um preço ótimo Esse aqui mesmo Esse rosinha Eu acho que eu comprei Por R$64 Promoção Nunca que eu ia comprar Um vestido Igual a esse aqui Que é todo fechadinho Por R$64 Aqui Os vestidos São muito de verão Então tem muita fenda Tomara que caia Ou alça muito fina Entendeu? E eu gosto Desses vestidos Assim mais fechadinhos Mais românticos Que tem uma cara Mais séria, né? Pra combina Com ambientes Religiosos Com ambientes Mais formais Casamentos Essas coisas Mas como nem tudo São flores Eu nunca comprei Calça jeans Lá na xinho Mas a minha irmã Comprou Duas calças jeans Lá E O que eu tenho De dica Pra dar Pra vocês Primeiro é Compra vestido Na xinho Porque vale a pena Tá? Financeiramente falando Vestido Bolsas Eu nunca comprei Na xinho Sapato Eu também Nunca comprei Só comprei Aquele tênis mesmo Acessório Comprei o cinto E gostei E os vestidos Eu amo todos Todos eles Agora jeans Toma muito cuidado Porque a chance De dar errado É muito grande Pelo menos Essa é a experiência Que a gente tem Se você Sempre compra Calças jeans Short Bermuda Lá na xinho Deixa aqui E conta pra gente Como que foi Sua experiência Até hoje, tá? Aí a minha irmã Comprou essas calças E aí Não tem muito tempo não Deve ter mais ou menos um ano Ela usa bastante, tá? Mas enfim Ela usa bastante Só que mesmo assim Ela foi vestir a calça Na hora que ela Segurou aqui, ó Pra poder levantar a calça A calça rasgou Essa aqui é Essa é xinho Então Analisem bem Essa questão do tamanho E a qualidade E eu Honestamente Eu acho que aqui no Brasil Tem umas fábricas De jeans muito boas Lojas que vendem jeans Super barato E eu acho Desnecessário Porque aqui Eles entendem melhor Nossas curvas Nossas curvas A gente pode experimentar Tem problemas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Essa aqui também, gente É da XIN, tá? Foi a minha irmã Que comprou Há muito tempo Ela usou até em Juá É E eu amo essa blusinha E tô usando ela Já tem bastante tempo também Vocês já devem ter me visto Nessa blusa diversas vezes Tá? E ela é da XIN Então pra vocês verem Que tem coisa Que vale a pena Tem uns que nem tanto Mas essa aqui, ó É um tecidinho Tipo um crepe também E Super dourado Super bonitinha Valeu Muita pena Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curte Comenta aí Se você já comprou A XIN Qual é a sua experiência Deixem dicas, tá? Eu não tenho Muita experiência De comprar a XIN Então deixem suas dicas aqui Inscreva-se no canal E a gente se vê no próximo Tá? Tchau Tchau